Olá, o meu nome é Thiago, eu moro aqui no Japão e hoje vou mostrar pra vocês o custo do cachorro aqui no Japão. Essa é uma raça que o japonês gosta muito, esse é o Poodle Toy e está saindo no valor de 330 mil ienes. Isso pessoal, 330 mil ienes, aproximadamente 13 mil reais. Se você acha que está caro, aperta no joinha aí pra mim saber.